Olá, tudo bem? Aqui é o Digimon Chuk e esse é o podcast Iluminação Diária número 15. E hoje nós vamos falar de uma coisa que todos nós estamos bem familiarizados, que é a ansiedade. E como a gente pode aprender a lidar com isso? Primeiro, eu queria deixar claro que eu não sou psicólogo, eu não tenho formação com nada relacionado à psicologia e a como lidar com essas coisas, mas eu vou falar de um ponto de vista da prática, experiencial, de técnicas de meditação e de coisas da minha própria vida. De alguma maneira me ajudaram a meditação, preces e métodos dentro do budismo que me ajudam a lidar com a questão da ansiedade. Não que eu não tenha ansiedade, mas que a gente conforme vai praticando durante um tempo, a gente vai aprendendo a lidar melhor com esses pontos. Então é isso que eu quero compartilhar aqui hoje com você. Então primeiro, por que nós estamos tão ansiosos? No geral, se nós conversarmos com amigos, com pessoas próximas, que nós temos alguma proximidade ou intimidade, no geral a maioria das pessoas estão ansiosas, estão sofrendo desse mal. E por quê? Porque nós estamos gerando uma mente acelerada. Por que nós estamos gerando uma mente estreita? Por que a gente está sempre correndo? Eu acredito, uma opinião pessoal, não sei se você vai concordar. A maneira como a sociedade hoje vive, como nós vivemos em sociedade, economicamente, politicamente, nós estamos sempre correndo atrás de resolver problemas e de resolver coisas da nossa vida. A gente não tira um tempo para cuidar da gente. A gente está o tempo inteiro nas redes sociais vendo outras pessoas super felizes, viajando, sorridentes, e aí a gente acaba se comparando e fala, poxa, mas minha vida parece que não está tão boa assim, parece que a vida de todo mundo está bem e a minha não está. A gente acaba gerando essa comparação e também gerando expectativas sobre todas as coisas que acontecem com a gente no dia a dia, no trabalho. É como se nós não víssemos a realidade como ela realmente é, porque às vezes a gente tenta fazer as coisas que a gente gosta, correr atrás do que a gente quer, mas as coisas às vezes não dão certo, não caminham para esse lado. A gente acaba se frustrando e aí a gente acaba demandando mais energia para poder conseguir o que a gente quer, o que a gente gosta e assim por diante. Então correndo tanto, aonde a gente acaba chegando, querendo resolver todas as nossas questões, os nossos problemas, a gente acaba não chegando em lugar nenhum. A gente acaba percebendo que a gente às vezes está também sem propósito, o que a gente está fazendo, o que eu estou fazendo com o meu trabalho, para onde eu estou indo. E a gente acaba gerando uma mente, um hábito, devido a correr todos os dias para resolver problemas, para pagar contas, e não encontrando a felicidade do jeito que a gente espera. A gente acaba gerando esse hábito e depois quando a gente quer ficar tranquilo e relaxar e parar, a gente não consegue. Por quê? Porque nós geramos um hábito de correr, de estar sempre atarefado. Por exemplo, eu conheço várias pessoas que não conseguem se sentir tranquilas se não estiverem ocupadas. É como se elas gerassem uma determinada identidade e aí elas pensam que se elas não estiverem fazendo alguma coisa, elas não estão vivas. É como se elas estivessem à toa, como se elas estivessem desocupadas e isso fosse uma coisa negativa. De tanto que a nossa sociedade gera, você tem que sempre estar fazendo alguma coisa, desenvolvendo alguma tarefa, criando. E nunca, se você para para cuidar de si, para você sentar em algum lugar, para observar a natureza, para sentar na frente de um lago e ficar observando, e relaxar, respirar, ficar ali contemplando, curtir um sol, mergulhar, fazer coisas simples assim. Parece que se a gente está fazendo isso, a gente está contra a sociedade, parece que a gente não está sendo útil. Então a gente acaba gerando esse hábito acelerado o tempo inteiro. E aí a hora que a gente quer parar para relaxar, para descansar, a gente acha que tem alguma coisa errada. Então a gente gerou esse hábito de ansiedade, de estar sempre preocupado com o futuro, o que a gente tem que resolver, o que eu preciso fazer para ficar bem, para ficar estável e assim por diante. Então a gente gerou esse hábito. Então qual seria o primeiro passo? A gente tinha que retroceder, a gente tinha que parar e olhar para a gente, olhar para a nossa vida. Onde é que a gente quer chegar? O que eu estou fazendo? É importante esse ponto, né? Se a gente não sabe para onde a gente está indo, tem uma frase mais ou menos assim, né? Se a gente não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Então a primeira coisa é a gente ter que parar e saber para onde a gente quer ir. O que eu quero fazer? E aí a gente vê o quanto de energia, tempo e energia a gente vai precisar para chegar onde a gente quer. Então a gente tem que olhar para a gente, olhar para os nossos conceitos, para os valores que nós temos, para as metas e objetivos e saber onde a gente quer chegar, né? Então um outro ponto que vai ajudar a gente a lidar com essa questão da ansiedade é assim, é a gente encontrar alguém que seja um exemplo do que a gente quer ser. Então, por exemplo, se a gente quer ser músico, a gente precisa ter um exemplo de um músico, alguém que a gente goste, um estilo que a gente goste, ou, sei lá, qualquer outro tema que a gente goste. Ah, eu quero aprender a meditar. Então você vai ter que encontrar uma pessoa que medite, que tenha alguma experiência com isso, para ela te apoiar, porque aí você vai ter uma causa, né? Para começar a fazer o que você quer, para chegar onde você quer. E isso diminui um pouco a ansiedade, porque você vai te ajudar a encontrar um propósito, né? Do que você quer, do que você quer fazer, né? Você vai encontrar uma causa para chegar em um determinado resultado. Então uma fonte de inspiração é ideal, né? Para a gente, um exemplo, uma pessoa que seja o exemplo vivo de algo que a gente queira atingir, é uma boa fonte de inspiração, né? Outra coisa que na minha experiência dá um senso de propósito, assim, de que a gente está fazendo algo útil, que a gente não está dando volta no próprio eixo, é a questão de trazer algum benefício para os outros, né? Então no Dharma do Buda existe a motivação, né? Que tem um podcast que eu fiz aqui já, você pode procurar aí, sobre motivação. Então se nós não temos uma motivação clara, assim, de trazer algum benefício tanto para nós como para os outros, é como se nós não tivéssemos propósito na vida, né? É óbvio que cada um vai encontrar o seu propósito, vai encontrar o que acha que é o teu propósito e a tua motivação. Mas uma motivação que dentro do Budismo, né, é muito falado, é a motivação pura, né? A motivação é a aspiração de que nós possamos beneficiar as outras pessoas de onde nós estamos e como nós podemos. Então hoje, se nós podemos beneficiar alguém da maneira que der, é assim que a gente vai fazer. Porque senão a gente vai idealizar uma maneira de como a gente pode ajudar alguém e a gente nunca vai ajudar, porque nunca vai estar o ponto ideal para isso ser feito. Então, esse ponto de trazer benefício, pensar um pouquinho nos outros também, eu sinto que diminui muito a ansiedade, né? Pelo fato da gente querer ser algo, a gente querer ter sucesso, a gente querer chegar em algum lugar. Então quando a gente para de se colocar no centro e a gente olha um pouquinho para os outros, olha um pouquinho para fora e inclui os outros no nosso mundo, isso ajuda, diminui um pouco a ansiedade, porque dá um senso de propósito. Poxa, eu estou fazendo algo também, né? Pensando no outro, não é no benefício que isso pode me causar, porque isso é egoísmo, né? É uma motivação equivocada. Mas assim, não é um eu fazendo o bem para o outro e se sentindo bem para o outro. Não, a gente simplesmente faz e oferece. Pode ser uma, ah, mas eu não tenho nada a oferecer, mas não é só material. Às vezes você pode escutar alguém, você pode olhar, você pode abraçar, você pode fazer companhia para alguém, você pode ajudar uma pessoa em algo que ela esteja precisando fazer, resolver. Existem N maneiras de oferecer, e aí a gente se sente muito bem quando a gente pode ser útil para outras pessoas, né? A gente, é como se nosso mundo se ampliasse, porque a gente começa a incluir os outros também. Observar isso e ter isso em mente, né? De poder trazer benefício às pessoas da maneira que a gente pode. E o último ponto que eu queria compartilhar é que nós possamos entrar em contato com algo positivo que vai nos ajudar a entrar em contato com o espaço. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, existem várias técnicas, existem várias técnicas e métodos de relaxamento, meditação, preces, mantras. O que te ajuda a relaxar e a criar espaço, né? A soltar. É muito importante. Eu tiro pela minha própria experiência. Quando nós vamos em direção a essa questão do espaço, do relaxamento, de gerar espaço na nossa mente. Porque toda vez que nós estamos tensos, rígidos e assim por diante, a nossa mente fica muito estreita e aí qualquer coisa que acontece dentro da mente vira uma coisa muito grande, assim. Então, a gente entrar em contato com pessoas, ambientes e locais que vão nos ajudar a soltar, a relaxar, a gerar espaço na nossa mente, isso vai ajudar a gente a lidar melhor com as coisas. Então, quando a gente estiver ansioso, estiver um pouco desesperado ou querendo resolver coisas, se a gente aprende a soltar, a relaxar, a respirar, isso vai ensinar pra gente a lidar melhor com essas coisas. Então, entrar em contato com algo que pode ser um centro de meditação, pode ser na natureza, pode ser um amigo seus que, sei lá, vou encontrar meus amigos pra cantar, pra tocar violão, pra dançar, pra fazer N coisas, mas coisas que vão relaxar, que vão nos ajudar a soltar a não ser tão rígidos, né? Tanto mentalmente como com o corpo e de todas as formas, né? Do nosso ser. Então, é super importante entrar em contato com algo que vai ajudar a gente a soltar e a relaxar, a respirar. Porque toda vez que isso acontece, a gente pode lidar melhor com as coisas. Por exemplo, de uma maneira prática. Se você tá no seu dia a dia, no seu trabalho, ou tem algum problema que tá te angustiando, que você precisa resolver e você não tá dando conta de lidar com a situação, porque às vezes a gente cria uma certa expectativa com um problema e no momento que aquilo acontece, não era tudo aquilo que a gente imaginou, não era tão grave quanto a gente imaginou. Nós geramos uma expectativa tão grande sobre a questão que a gente passa mal, a gente não come, tem pessoas que têm ânsia de vômito, tem pessoas que não dormem, tem N questões do corpo, que são expressas pelo corpo, que são geradas pela mente, por expectativas e assim por diante. Então, se a gente tá entrando em contato, se familiarizando com respiração, com observar o nosso corpo, relaxar, soltar, respirar, gerar espaço na nossa mente, né? Quando problemas acontecerem, como a nossa mente vai ter espaço e a gente vai estar tranquilo, a gente vai aprender a lidar, a gente vai conseguir lidar muito mais de boa do que em outra situação. Quando a gente tá igual a quando a gente acorda com o pé direito, chega uma notícia, a gente, ah, tá bom, depois resolve, não, mas é muito urgente, tá bom, tudo bem, mas agora eu não posso, agora eu estou fazendo determinada coisa. E aí eu vou resolver isso sim, mas nesse exato momento eu não consigo. Então a gente aprende a lidar com as coisas de uma maneira diferente. E vamos supor que a gente acorda com o pé esquerdo, a gente acorda de mau humor e tal, alguém chega, olha pra gente, o que foi que você tá me olhando? Nossa, aí a pessoa, calma, não, não tô pensando em nada, não tô olhando nada, só ia te perguntar uma coisa e tal. Então a gente tá tão, nossa, a gente tá tão rígido que qualquer coisa pode ser motivo pra uma briga, pra uma discussão e assim por diante. Então é super importante entrar em contato com coisas que nos fazem bem, que nos ajudem positivamente, né? E aí a gente vai aprender a lidar com a ansiedade e com as coisas de uma maneira melhor. Então, só pra finalizar, esse podcast foi feito baseado num texto que chama Como lidar com a ansiedade, do doutor Alex Berzinha. Ele tem um site que chama estudibudis.com e ele tem vários temas. Então eu vou pegar alguns temas e vou fazer podcasts com ele, porque tem muitos temas muito, muito interessantes, assim, de coisas que a gente pode observar, olhar. Então esse texto foi baseado, esse podcast foi baseado nesse texto. E se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar um e-mail na descrição do podcast pra você me mandar, se você tiver alguma pergunta. E aí nos próximos podcasts eu posso ler as perguntas e a gente pode conversar, que é legal a gente interagir de alguma maneira, né? Então, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui hoje. E se você curtiu o podcast, você compartilha com algum amigo, manda pra alguém que você ache que pode ser útil pra alguém isso, eu vou te pedir pra me ajudar a compartilhar e a curtir também esse podcast. Eu espero que esse conteúdo de alguma maneira possa te beneficiar, que esse podcast de alguma maneira possa te beneficiar em algum nível. Vou ficar muito feliz se isso acontecer, porque ele me ajuda muito, né? Então eu acredito que possa ser útil pra outras pessoas também. Então um grande abraço, até a próxima.